Bom demais, eu fiquei feliz demais de ter chegado aqui em Arasatuba e ter visto um japonês. Alô galera, eu sou o Edson. E eu sou o Hudson. Estamos aqui no Regional Press, fique com a gente, hein? Vamos conversar aqui com o Edson, da dupla Edson e Hudson. Como é que é voltar para Arasatuba mais uma vez? Bom demais, eu fiquei feliz demais de ter chegado aqui em Arasatuba e ter visto um japonês. Que tem japonês pra caramba aqui em Arasatuba, não tem? Tem, tem. E pra nós estamos brincando, 111 anos de Arasatuba, 111 anos, mais 5 anos no shopping, show maravilhoso aqui nesse lugar maravilhoso. Arasatuba sempre nos recebeu com muito carinho. E agora a gente traz pra cá o nosso novo show, Edson e Hudson, Amor mais Boteco. Como é que é voltar para Arasatuba? Olha, é sempre bom demais. Voltar em Arasatuba é uma maravilha. A gente conhece essa cidade aqui desde muito antes de a gente fazer sucesso. Então pra nós é uma satisfação muito grande estar sempre por aqui. Legal, já que você falou do novo show, quais são os planos aí pra 2020 da dupla? Seguir com essa turnê, o DVD sai a quarta parte agora no final desse ano. O ano que vem a gente lança ele no físico. E estamos tocando a turnê que está linda e maravilhosa, graças a Deus. Shows pelo Brasil inteiro. Foi Deus que me entregou de presente você, no teu sorriso hoje eu quero viver, no teu abraço encontrei minha paz.